Meia dúzia de dicas para a criança se tornar uma leitura. Ofereça livros para as crianças desde pequenas. Mantenha os livros num lugar onde elas possam pegá-los, onde elas possam alcançá-los. Selecione histórias interessantes, livros atraentes. Converse com a criança sobre as histórias que você oferece a elas. E mais do que todas as dicas, dê o exemplo, leia na frente da criança. O mais importante não é aprender a ler. O fundamental é aprender a gostar de ler. O que acontece com a criança? O que é isso? O que é o que? O que é o que é o primeiro? Obrigado.